Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um Giro de Notícias, a segunda edição dessa sexta-feira, véspera de jogo do Vasco. Amanhã o Vasco encara o Cruzeiro em São Januário. E vamos aqui atualizar as últimas informações sobre o nosso Gigante da Colina. Passa a provável escalação para o jogo de amanhã. O Vasco vai com um time muito modificado, inclusive com as estreias de Serginho e também do zagueiro Maicon, você vai ter mais informações aqui. Vamos falar da proposta que o Vasco fez pelo atacante argentino Lucas Prato. Também vamos falar de Carlos Palacios, que pode receber uma proposta lá da Arábia Saudita e o Vasco pode aí recuperar o investimento que fez nesse jogador. Enfim, tem bastante coisa aqui para a gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando o like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo. E começa esse vídeo aqui pedindo desculpas pela voz fanha, pela cara também abatida. Eu até falei no vídeo da manhã, peguei uma gripe muito forte, cara. Estou praticamente de cama, né? Só estou levantando mesmo para poder gravar aqui os conteúdos do canal. A gripe me pegou de forma firme mesmo, me derrubou dessa vez. Mas enfim, já estou sendo medicado e se Deus quiser, em breve a rotina volta ao normal. Mas nesse momento a voz está fanha, o cansaço também está afetando um pouquinho. Mas vamos que vamos, vamos falar aqui de Vasco da Gama. Bom, a gente começa falando sobre Carlos Palacios, jogador do Vasco que está emprestado a futebol chileno, né? Ele está emprestado ao colo-colo. O Palacios foi a primeira contratação que o Vasco fez nessa era SAF, podemos dizer, né? Ali quando a 777 ainda emprestou o dinheiro para o Vasco na temporada passada. O Vasco fez esse investimento no Carlos Palacios, que estava no Internacional. E no Vasco ele nunca conseguiu desempenhar o seu bom futebol. Ele retornou ao futebol chileno, sendo emprestado pelo Vasco ao colo-colo. E lá o futebol chileno está jogando muito bem, né? Recentemente marcou três gols numa só partida, enfim, vem se destacando, vem sendo um dos principais jogadores lá da Liga Chilena. E a informação é a seguinte, que o Vasco da Gama teria recebido uma oferta do Al Itirá pelo meia Carlos Palacios. O Vasco está pedindo 2 milhões de dólares, que dá mais ou menos 9 milhões de reais para poder liberar esse jogador. Caso haja acordo, o Vasco iria recuperar o investimento que fez pelo Palacios. O Vasco pagou mais ou menos 8 milhões de reais pelo jogador. E se chegar realmente a essa proposta aí do Al Itirá, o Vasco recuperaria o dinheiro investido no Carlos Palacios. Eu, sinceramente, achava que esse dinheiro no Carlos Palacios já tinha sido perdido, né? Que o Vasco não ia conseguir recuperar o jogador. Mas esse empréstimo ao futebol chileno fez muito bem ao Palacios, né? Ele está muito bem lá no futebol do Chile, está se destacando. E essa proposta aí do futebol da Arábia Saudita está pintando. E seria muito bom, né, para o Vasco negociar o Carlitos Palacios. Bom, antes de continuar o nosso vídeo aqui, eu tenho um recado da 1xbet. Aqui no comentário fixado desse vídeo tem o link da 1xbet, tem também o código promocional aqui do canal. Você utilizando o nosso código promocional, o seu primeiro depósito dobra lá na 1xbet, hein? Então você que gosta de fazer aquela fezinha, amanhã tem jogo do Vasco, você pode ir no site da 1xbet. O link está aqui no comentário fixado e tem também o nosso código promocional lá. A 1xbet é parceira aqui do canal Machão da Grã. Bom, a principal notícia do dia de hoje, com toda certeza, é uma apuração do GloboSport.com sobre a proposta que o Vasco fez ao atacante Lucas Prato. O Vasco fez uma oferta pelo atacante Lucas Prato, que está de saída lá do Vélez da Argentina. O jogador deve rescindir o seu contrato com o clube argentino. Ainda nesse final de semana e a negociação com o Vasco da Gama deve avançar nos próximos dias. A apuração do GloboSport.com O Lucas Prato, desde a temporada 2017-2018, ele fez 105 jogos com 12 gols e 13 assistências. É um jogador que já é mais experiente, né? Vou dar uma conferida aqui na idade do Lucas Prato. Ele já tem 35 anos de idade aqui no Brasil. Ele chegou a jogar pelo Atlético Mineiro, jogou também pelo São Paulo. Enfim, não vive o melhor momento da sua carreira, né? Com toda certeza, é um jogador que está em baixa. Estava sendo muito criticado lá pelo Vélez. Está de saída do clube, ficando livre de contrato. E o Vasco fez uma oferta aí pelo jogador. A informação é do GloboSport.com. E aí, Lucas Prato no Vasco, meu amigo, o que você acha disso? Deixa aqui nos comentários. Bom, o atacante titular do Vasco, que é o Pedro Raul, não conseguiu desempenhar, né? Chegou com muita expectativa. A torcida do Vasco tinha muita expectativa em cima do Pedro Raul, mas ele não conseguiu desempenhar. A passagem do Pedro Raul pelo Vasco está muito, muito, muito fraca. E ele precisa de uma sombra, né? O Vasco não tem um jogador ali para essa posição, para duelar com o Pedro Raul. Tem como opção o Rayan, que é bem jovem, 16 anos. E o Eguinaldo, que também é jovem e tem características diferentes. O Lucas Prato é um jogador mais experiente, que faz ali a camisa nova, atacante mais poste, mais paradão. Enfim, e o Vasco vê nesse jogador uma oportunidade também de trazer um cara mais cascudo para esse time do Vasco da Gama. O Vasco tem negociado com jogadores bem mais velhos nessa janela. O Lucas Prato tem 35, o Michael tem 34, o Medel tem 35 anos, deve chegar amanhã. Enfim, vamos ver se isso vai dar certo. E tendo mais informações sobre o Lucas Prato, a gente traz aqui no canal. Bom, vamos falar de amanhã, né? Amanhã o Vasco encara o Cruzeiro em São Januário. Partida importantíssima pelo Campeonato Brasileiro. Será mais uma partida sem público, né? São Januário não poderá receber público nesse jogo contra o Cruzeiro, por conta da punição que o Vasco tomou devido aos acontecimentos na partida contra o Goiás. O Vasco levou uma punição ali de quatro jogos. Esse jogo contra o Cruzeiro será o segundo jogo que o Vasco vai cumprir sem torcida. E bom, o Vasco deve ir com uma escalação totalmente diferente para o jogo de amanhã. O treinador William Batista, o Interino, fazendo muitas modificações nesse time do Vasco e promovendo as estreias de Michael e também de Serginho. A informação do Lucas Pedrosa é que a escalação do Vasco amanhã vai ser essa aqui, ó. Senta aí no seu sofá para você não cair para trás. Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues, Maicon Capasso e Léo na lateral esquerda, Matheus Carvalho, Marlon Gomes, Gabriel Peck e Orediano e na frente Eric Marcos e Serginho. Isso mesmo, uma escalação totalmente modificada aí pelo treinador interino William Batista. Vamos ver se isso vai dar certo, né? Mas com toda certeza uma escalação totalmente diferente. A gente destaca aqui a barração do Alex Teixeira, né? Não está no time titular. A barração também de Pedro Raul, que foi muito mal contra a equipe do Botafogo. Esses dois foram mal demais contra o Botafogo, tanto o Alex Teixeira como o Pedro Raul. A gente tem a ausência do Piton que está a suspensa e com isso o Léo Pelé vai fazer a lateral esquerda. Então é um time completamente remendado, né? Esse time do Vasco já com as estreias de Serginho e Michael. Seja o que Deus quiser, meu amigo. Que essa loucura dê certo e que o Vasco consiga esses três pontos amanhã, porque no fim das contas é o que interessa. Para finalizar esse vídeo aqui, vamos falar sobre treinador segue sem novidades, né? Hoje foi mais um dia sem novidade, foi mais um dia perdido, mais um dia que não chegou ninguém como contratação e o Vasco também não avançou em relação ao treinador. Aquela promessa de que no sábado, amanhã, já teria um treinador assistindo a partida nas cabines de imprensa, pelo jeito não será cumprida, né? Até o momento o Vasco não acertou com nenhum treinador e como eu disse no vídeo anterior, isso parece muito um descaso, né? Um descaso que está acontecendo com o Vasco da Gama. O departamento de futebol do Vasco muito, muito, muito lento para definir o nome desse treinador e o Vasco está indo aí para o terceiro jogo com o treinador interino e sem um norte, né? Sem uma definição sobre quem vai comandar a equipe no restante da temporada. Complicado, né? Complicado. Vou ficando por aqui, se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal, saudações, até a próxima. Fui!